Agora vamos aprender a cadastrar os vídeos com categoria no seu site. Passe o mouse na aba Vídeos. Clique em Vídeos. Ao carregar a página, clique em Cadastrar. Você verá alguns campos para preencher. Escreva o título do vídeo. Depois marque se deseja que apareça na home do seu site ou não. Na categoria, você seleciona a cadastrada anteriormente. Depois, vá até o vídeo do YouTube que você deseja adicionar. Copie o link, cole no campo, clique em Salvar e pronto. Para cadastrar mais vídeos, repita o processo.